A campanha de vacinação contra a gripe começa hoje nos postos de saúde de todo o Brasil. A expectativa é que mais de 54 milhões de pessoas sejam vacinadas. A nossa repórter Samara Bastos está em São Paulo e tem mais informações pra gente. Samara, bom dia. Qual é o público-alvo da campanha que começa hoje? Por exemplo, eu posso tomar vacina? Você já foi vacinada? Quem é que vai ser vacinada a partir de agora? Bom dia, César. Olha, a prioridade é o chamado grupo de risco. Que inclui crianças até 5 anos, idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas e também profissionais da saúde. A novidade este ano são os professores, tanto da rede privada quanto da rede pública. Os especialistas entenderam que por eles terem muito contato com crianças, estão mais expostos ao vírus. Então, se você se inclui nesse grupo aí chamado de risco, pode comparecer a qualquer posto de saúde e se imunizar contra a gripe. Aqui ao meu lado está a doutora Helena Sata, ela é diretora de imunização do estado de São Paulo e vai explicar pra gente qual é a contraindicação. Tem contraindicação, doutora, quem está com gripe ou com febre e há muita dúvida em relação a isso, pode tomar a vacina? E também qual a importância de se vacinar contra a gripe? A única contraindicação. Como a vacina é produzida em ovos embrionados de galinha, então, após ingestão de ovo, que é apresentar reação alérgica grave, como chega a ter falta de ar, boca inchada, essa é a única contraindicação. E qual é a grande importância dessa campanha de vacinação? Neste ano, estamos comemorando a nossa 19ª campanha nacional de vacinação contra o vírus e influência. É a prevenção de complicações. Infelizmente, as pessoas portadoras de doença crônica ou estes grupos de risco, uma vez se infectando pelo vírus e influência, têm o maior risco de evoluírem com internação hospitalar e pneumonia. O grande benefício dessa campanha é a prevenção de complicações. E é de graça, né? A gente está aqui nesse posto na Zona Oeste de São Paulo, César, a fila já está bem grande, quer dizer, quem pôde já se adiantou. E é simples, basta comparecer a um posto de saúde até o dia 26 de maio, munido com um documento com foto e aí se imunizar contra a gripe. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Samara. É fácil, simples, como disse a Samara, e você pode fazer isso de graça. Não perca a oportunidade.